Olá pessoal, hoje pela manhã tivemos conhecimento da dignidade de juiz sobre o nosso decreto municipal no dia 22 de maio. Então tivemos conhecimento nesta manhã dos reunidos do nosso jurídico para tomarmos a providência. Nós vamos adequar o nosso decreto municipal ao decreto do Estado. Conversamos, analisamos, o nosso plano de retomada foi feito bem antes, para o decreto do dia 22, mas com a liminar do juiz, vamos ter que adequar o decreto e o Ministério Público entra com a liminar. Para deixar claro, o Ministério Público é o fiscal da lei e a gente vai estar seguindo esse decreto. Vamos conversar sobre isso agora, com o Carleto e com o Beraldi aqui. Eu quero deixar claro que ainda nós vamos recorrer. Nesse momento nós vamos cumprir o decreto do Estado, mas informa a todos os comerciantes que não desistimos. Vamos lutar para a retomada de nossa economia. Gostaria agora que o Carleto falasse alguma coisa sobre isso, não é, Carleto? Olá pessoal, ararenses, eu estou aqui acompanhando o senhor prefeito, o secretário Beraldo, justamente tendo em vista um decreto que o prefeito editou na semana passada para poder começar a valer no próximo dia 1º de junho. Tudo isso foi feito com uma conversa com a equipe, com o comitê do Covid-19, porque nós tínhamos também confiança de que o governo do Estado iria abrandar, abrandar, não é isso? A flexibilização ia ser maior. Mas, infelizmente, dado algumas circunstâncias, o governo do Estado restringiu o decreto. Nós de Araras, que somos da região, que sofreu essa restrição. Então, agora temos o cuidado, justamente por causa da liminar da justiça, de rever, porque nós temos que cumprir essa liminar, para que o prefeito não possa sofrer qualquer tipo de sanção. E como o próprio prefeito já disse, vai recorrer a isso de tudo isso. Mas, infelizmente, nós temos que nos adequar para que segunda-feira a gente cumpra o decreto nosso, que vai ser de acordo com o decreto do Estado. E agora o secretário Beraldo vai falar como vai ser a partir de segunda. Tanto por decisão judicial, nosso plano de retomada terá os seguintes ajustes. Inicialmente, estávamos previstos 30% da capacidade do local, do comércio, passará agora a 20%. E o horário de trabalho dos seguintes serviços abaixo, que daqui a pouco vou citar, funcionarão apenas por 4 horas do dia. Em comum acordo com a CIA, foi decidido entre 10 da manhã a 2 da tarde. Então, 10 da manhã a 2 da tarde. Os que poderão funcionar dentro desses parâmetros serão comércio varejista, lojas de roupas, calçados, etc. Estacionamento de veículos, escritórios de serviços. Lembrando sempre o uso da máscara e também a utilização dos protocolos de higiene do local. Para bares, restaurantes, que prevíamos atendimento no local, agora será apenas permitido o serviço de delivery e drive-thru. Inclusive, para ambulantes e comércio de rua. Então, bares e restaurantes, delivery e drive-thru, não tendo mais o serviço, o atendimento no local. Estão proibidos, nesse momento, academias de musculação, centro de estéticas, barbearia, cabeleireiros, manicures, tatuagem, que nós colocamos também no nosso decreto. Tudo isso será, por enquanto, proibido, até que recorremos e tentemos a tomada ou a retomada, como fizemos no último dia 22 de maio. Lembrando que qualquer tipo de aglomeração está proibida. Então, gente, como prefeito, tenho compromisso de preservar vidas desde o início de março. Mas eu gostaria de deixar bem claro, já falei esses dias e venho falando sempre, com a preocupação com vidas e com a situação do comércio. Como Rubens Franco Júnior, como cidadão, a gente sabe da situação dos comerciantes, dos empresários, dos donos de bares e restaurantes. Nós sabemos também que é complicado para eles. Eu tenho esse sentimento, eu vou dormir pensando nisso, eu acordo pensando nisso. Estamos tentando fazer o máximo possível. Meu compromisso é preservar vidas, mas também meu compromisso tem com a economia da cidade. Estamos tentando uma estabilidade. Nós vamos continuar defendendo, tanto que nós vamos fazer a defesa para tentar pegar o nosso projeto. Eu sei que está difícil, eu sei do sentimento da população que não está conseguindo trabalhar, mas é um decreto estadual. Nesse momento, nós temos que seguir o decreto, mas quero deixar claro que não desistimos do nosso plano. Foi bem elaborado, muito bem feito. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.